A entrevista com o Paulo Pelaipe, diretor de futebol da Botafogo Futebol S.A. Pelaipe, primeira pergunta. Como será o planejamento do Botafogo para a Copa Paulista? Nós estamos iniciando os preparativos. A Copa Paulista tem a sua primeira rodada no dia 14 de setembro. Os meninos que nós iremos aproveitar já estão chegando, já começaram a fazer os exames médicos nessa semana. São 11 atletas que serão incorporados à equipe que nós temos em treinamento aqui, disputando a Série C. Então, esses 11 atletas já fizeram os testes COVID, agora fizeram o teste cardiológico, exame de esteira e vão fazer os exames laboratoriais. E aí, na próxima segunda-feira, eles iniciam os treinamentos da parte de recondicionamento físico, para depois iniciar o trabalho de bola. A Copa Paulista, ela terá o seu início após a 16ª rodada da Série C, portanto, faltando duas para o término da primeira fase da Série C. Isso pode atrapalhar o planejamento da equipe, do Botafogo? Como vai ser esse planejamento em termos de prioridade de competição? A prioridade da competição é a classificação entre os quatro da Série C. O nosso grande objetivo é voltar para a Série B no ano de 2022. Nós analisamos bem com a comissão técnica, quem vai comandar a equipe na Copa Paulista vai ser um dos auxiliares técnicos do Argel, que é o Samuel Dias, mas supervisionado pelo Argel, com toda a estrutura do Departamento de Futebol Profissional. A responsabilidade é minha na Copa Paulista, na supervisão do Departamento de Futebol. Então, todos os elementos, tudo que for necessário, nós daremos apoio para a equipe que vai jogar a Copa Paulista. Essa equipe, como eu falei na pergunta anterior, serão agregados 11 atletas, jogadores oriundos das nossas categorias, jogadores da Sub-20 e da Sub-17, que foram chamados, jogadores que vão ser também observados. E, ao mesmo tempo, já essa equipe que jogará a Copa Paulista, ela também, em função da idade que os atletas têm, eles poderão já treinar, estar em treinamento, para que, se no próximo ano houver a Copinha tradicional Copa São Paulo de Futebol Júnior, esse grupo, na sua grande maioria, já também vai estar disponível para poder disputar a Copinha. Então, nós estamos tratando a Copa Paulista com muita seriedade. Os jogadores que estão não sendo aproveitados na equipe que está disputando a Série C, vão ter sua oportunidade também de jogar a Copa Paulista. Então, nós vamos encarar com essa seriedade a competição. O grande objetivo, assim, da Copa Paulista é dar um amadurecimento para os atletas das categorias de base? Esse é o objetivo do clube, Pilaip? Olha, nós vamos amadurecer os atletas, evidentemente que é um objetivo, mas, fundamentalmente, nós queremos ganhar, nós vamos jogar, respeitando todos os adversários, são 17 equipes que estão disputando a Copa Paulista, né? E eu tenho certeza que o objetivo das 17 equipes é ganhar a competição. Por quê? Porque a competição tem um atrativo muito importante, que é o que o seu campeão se classifica para jogar a Copa do Brasil no ano de 2022. E a Copa do Brasil, em função dos valores, em função das cotas, hoje, que a CBF distribui para os clubes, é um atrativo muito importante, financeiro. Então, nós vamos disputar com aquilo que nós tivermos de melhor para os jogos, né? Não sacrificando a equipe que está disputando a Série C, como eu disse também, que é um objetivo de nós conseguirmos, nós precisamos conseguir a nossa classificação. É uma competição que está muito disputada, tem seis, sete equipes aí, com condições de ocupar as quatro vagas, e uma dessas seis, sete equipes é o Botafogo, que, por suas atuações, pela pontuação que tem, é uma das equipes que está se qualificando para disputar essas quatro vagas. Então, mas vamos disputar com muita seriedade a competição, vamos ter dois clássicos locais, é importante isso, motivação para o torcedor, nosso torcedor, torcedor do Botafogo, né? Então, nós vamos tratar, como eu disse, com respeito e vamos, com esse objetivo, no primeiro momento, classificar entre as duas equipes do grupo, e depois, nos mata-matas aí, tentar o objetivo, que é conseguir uma vaga para a Copa do Brasil de 2022, que faz muitos anos, fazem muitos anos que o Botafogo não disputa essa competição. Botafogo é importante, não só para o Botafogo, mas para o Botafogo especificamente, é muito importante disputar as grandes competições do calendário nacional.